Em Jaboatão dos Guararapes, São Paulo, nove pessoas entre servidores e empresários foram denunciadas pelo Ministério Público Federal por desvio de recursos públicos e superfaturamento na compra de kits escolares em 2021. De acordo com as provas apresentadas pelo MPF, os acusados se organizaram para que uma empresa específica fosse a vencedora da licitação, que custou aos cofres públicos mais de R$ 5,5 milhões. As investigações continuam e mais pessoas podem ser denunciadas por participação no esquema.